Muitos de vocês têm dúvidas sobre os verbos auxiliares. Do, dead, well. Os verbos auxiliares, para fazer pergunta, ele só tem essa função, fazer pergunta. Se você for traduzir, você vai ver que ele não tem tradução na frase. Sabe quando você olha para o céu, você vê o céu todo cinza, aquela nuvem cinza, e fala assim, vai chover. Só porque você viu a nuvem cinza, você já teve essa premonição, vai chover. Ou seja, essa nuvem anunciou o que vai acontecer. Foi o anúncio, o prenúncio dos acontecimentos. Quando você olhar uma pergunta do tipo, do you speak English? A partir de hoje, só pensa assim, do, é como se fosse a nuvem não sendo a chuva. Opa, lá vem uma pergunta, só isso. Quando você começa a ler do, aí você já pensa, está vindo uma pergunta. Pronto, só serviu para isso. Se a pergunta for no passado, tiver um did, quando você começar a ler a pergunta, did, opa, lá vem uma pergunta no passado. Está vindo uma frase, uma pergunta, começou com o well, opa, está vindo uma pergunta. Gente, simples assim. Você quer ver uma coisa? Se você quiser perguntar para mim assim, inglês, se você fala inglês, olha como é que funciona, gente. No português, a gente muda a entonação da voz, só isso, olha só. Você fala inglês. Você fala inglês? Eu só fiz mudar a entonação, mais nada. Na hora de escrever, é só colocar a interrogação. Na hora de falar, muda a entonação. Você fala inglês. Você fala inglês? No português é assim. Em inglês não funciona assim. Eu vou afirmar que você fala português. Por exemplo, you speak Portuguese. Agora eu quero perguntar, do you speak Portuguese? Perceba, esse do só foi pronunciado, que é uma pergunta só para isso, nada mais, gente. Aí você pergunta, e para que então que existe isso, pelo amor de Deus? Pois é, funciona assim. Não fica nessa paranoia de que tem que ter o do, meu Deus, senão eu não consigo falar inglês. Se você chegar para qualquer pessoa no mundo inteiro e pergunta assim, you speak English sem usar o do, todo mundo no universo inteiro te entende. É claro que a nível de proficiência, você tem que colocar o do, tá? Mas não quer dizer que você não consiga comunicar sem ele. Mas a minha dica do dia hoje é para você ter isso em mente. Quando você vê um do you, qualquer que seja a pergunta, o do só está aí para anunciar que está vindo a pergunta, só e nada mais. Simples assim. Em inglês, é justamente esses do you, did you, will you, ele vai anunciar a pergunta e vai anunciar o tempo verbal, gente. Se um robô chegar para você falando inglês, ele não vai mudar a entonação. Por exemplo, vou robotizar minha voz aqui. You speak English? Agora eu vou fazer uma pergunta. Do you speak English? Como é que eu sei que o robô está perguntando? Por causa do do, só por isso. O do só anuncia, lá vem uma pergunta, ponto final. You speak English? Você fala inglês. Se eu quiser perguntar se você de fato fala inglês, do you speak English? Se eu quiser perguntar se você falou inglês ontem, eu só vou mudar o do pelo did. Did you speak English? Se eu quero saber se você falará no futuro inglês, will you speak English? eu só fiz colocar um auxiliar na frente pra anunciar que é uma pergunta e no tempo que eu quero. Presente, passado ou futuro? Só isso, gente. Eu acho que a gente aprendeu errado. Acho que a escola tem sido muito infeliz, no geral, em não saber ensinar inglês. Eu acho inadmissível, um absurdo, a gente passar a vida inteira na escola e não entender o que é verbo to be. Gente, a gente viu ou não viu o verbo to be? A vida inteira da nossa vida. A vida inteira da nossa vida foi ótimo. Foi até filosófico, né? A vida inteira da nossa vida. Mas me diz, se a maioria de nós não vimos o verbo to be a vida inteira escolar e saímos sem falar inglês, que sentido tem isso? Me fala. Não faz sentido nenhum, gente. Tem dicas, tem formas de aprender inglês tão incríveis que, às vezes, numa sentada com um bom professor, você mata a charada que você não conseguiu matar por anos de escola. Tem um livro que eu gosto muito, que é o livro Serendipity 11 e 11, Portal do Amor. E tem um diálogo que tem entre dois personagens que Marcos chega pra Isa e fala assim, nossa, você tá linda. E ela fala assim, Marcos, não confunda o verbo to be. Eu não estou, eu sou. E muitas vezes, na fala dela no livro, ela falava assim mesmo, não confunda o verbo to be. Eu não estou, eu sou. Gente, todo mundo que lê esse livro não vai esquecer nunca mais que verbo to be significa ser e estar. Então, meninas, a partir de hoje, quando alguém falar assim, nossa, você tá linda, você vai falar assim, epa, não confundam o verbo to be. Eu não estou, eu sou. Então, nossa, você está interessante. Qualquer coisa, gente, na verdade, ela fala assim no livro de uma maneira bem engraçada e tem até um capítulo que Marcos fala assim, nossa, e os professores de inglês vão te amar, o que eles nunca conseguiram é fazer com que os alunos soubessem. Em mil anos de escola, você, em um capítulo dessa conversa, vai saber, vai fazer com que todo mundo lembre que verbo to be a ser e estar. Então, é isso, meninas, tá bom? E meninos também, nossa, você é lindo. Não confunda o verbo to be, eu não estou, eu sou. Stop, you adore, you come with me. Together, we can change the world and set people free by breeding love and peace. Let us change the world. You can change the world. I'm sorry, forgive me, I love you, I'm thankful. It's done, it's done, it's done Love yourself, forgive yourself, be grateful For who you've become, for who you've become